E o MGTV de hoje termina com uma história bem curiosa, uma vaca de grupo Iara que teve trigêmeos. Isso não é comum e tão curioso quanto parir três bezerros de uma vez só, é o jeito que o produtor rural fala da criação num carinho só. Aí o Leandro Moreira foi lá conhecer essa história. Seu Valdivino dedicou a vida inteira a criar gado. Desde seis anos de idade, já está com 71. Ele já mexeu com leite por 30 anos, mas agora só lida com cria, recria e venda de gado para corte. Na propriedade em Grupe Iara, faz cruzamento de vaca Nelore com touro Senepol. O resultado tem sido bom. Eu faço a cruzação e está dando um ótimo rendimento, porque eu estou matando o boi Nelore, o boi Senepol, dos oito arrubas, quase com os oito meios. 140 contas uma arruba de carne, está bom demais da conta. O segredo, segundo seu Valdivino, é ter pasto de qualidade. E mesmo conseguindo um bom preço pela rouba do boi, a alegria de seu Valdivino tem sido por um outro motivo. Em mais de 70 anos mexendo com gado, a maior surpresa que o senhor teve foi em novembro do ano passado, né, seu Valdivino? O senhor estava passando pelo pasto, achou até que a vaca estava doente. É, eu achei que a vaca, eu desci de cavalo aqui, achei que a vaca estava doente, que ela estava deitada sozinha ali, ó. Aí eu cheguei lá para ver, vi um bezerrinho. Quando é fé, os três, aquele limpinho, né, três bezerrinhos. Eu falei, ó, outra vaca produziu aqui e eslagou o bezerrinho, né. Mas aí eu pensei, falei, mas não tem jeito, ó, a vaca não larga bezerrinho assim. Aí eu levantei ela, ela estava deitada, levantei ela, ela levantou os dois bezerrinhos, os três bezerrinhos. Veio todos os três mamou de uma vez para me mostrar que era da vaca. Sabe que trem esquisito, né? A super mãe é essa aí. Os três bezerrinhos estão desenvolvendo bem. São dois machos e uma fêmea. Eu tive que tirar a bezerrinha fêmea e pôr em outra vaca e dando uma madeira para ela também. E mesmo para ela criar os dois bezerrinhos, porque é nelóide a pouco leite, eu tenho que tratar dela no coxo para ela criar os bezerrinhos bonitos. Eles recebem tratamento especial, ficam só no entorno da sede. Só não dá para chegar muito perto. Você é uma coisa rara que aconteceu, então é novidade, viu? Fica massinha, tá bom? Não fica brava, não. Nem com a conversa de dona Nilza ela se acalma. Esse gado é um gado rebelde, bem bravo. Mas às vezes a gente com o tipo de conversa, de carinho, consegue, não é amansar, mas amenizar um pouco o nervosismo. O nascimento dos trigêmeos foi um presente para o casal apaixonado pela criação. Fiz ontem 73 anos e desde que eu nasci eu moro em fazenda e desde menina eu já gostava de ajudar meu pai no curral, mexer com gado. Então é uma paixão que vem de criança. Os três bezerrinhos devem até quebrar uma tradição da fazenda. Não é costume batizar, será que esses três vão ganhar nome? Ah, vai ter que ganhar, né? Tem que colocar um nome bem bonitinho. Eu até ainda não escolhi nome não, mas tem que arrumar um nome simpático para eles. Esse aí não sai daí não, vai ficar aí, né? Tem que ser, né?